Quem é que faz com que a gente não se esqueça de algo que a gente precisa fazer naquele dia? Um aplicativo chamado Lembretes. E, na verdade, você pode falar, Marília, mas eu já sei, você fala direto desse aplicativo aqui no Entender do iPhone, então. Mas hoje eu vou te mostrar como é que você pode criar listas de forma automática. Sabe aquela lista do supermercado que toda vez você precisa fazer? Vou te mostrar como é que o seu iPhone já vai fazer o trabalho pra você. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entender do iPhone. Vamos lá? Junto comigo você vai criar a sua lista do supermercado. Vou criar aqui a minha e você já cria a sua junto comigo e eu junto com você. Simples assim. O primeiro passo é abrir o aplicativo Lembretes, que ele já está instalado aí no seu iPhone, como também no seu iPad. Abra o aplicativo Lembretes. Com ele aberto, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, você precisa criar a lista. Como é que você cria a lista? Vai tocar no canto inferior direito em Adicionar Lista. E então, você vai colocar o nome dessa lista. Vou colocar aqui, supermercado. Depois que eu colocar, se você deslizar um pouco aqui pra baixo, você vai ver que pode trocar a cor, pode escolher um ícone pra deixar mais personalizado, mas pra gente andar mais rápido aqui e que isso não vai fazer nenhuma diferença a princípio, você vai tocar no canto superior direito em OK. Depois que você fizer isso, você vai tocar para adicionar os itens. Veja, lá no topo da tela, você tem supermercado. A gente acabou de criar. Então, se você tocar aqui em Novo Lembrei, que está no canto inferior esquerdo, o que é que você vai fazer? Você vai adicionar os itens à sua lista de supermercado. Marília, eu quero ter certeza, como é que eu vejo todas as minhas listas que uma vez eu já criei? Se você tocar no canto superior esquerdo em Listas, você vai ver que Supermercado está aqui. Essa é a visão padrão quando você abre o aplicativo Lembrei. Pra você entrar em uma determinada lista que você já criou, toque em cima dela e você está com a opção, mais uma vez, de criar os itens adicionar a esta lista. Vou, então, adicionar, tocando em Novo Lembrei, no canto inferior esquerdo, os itens que eu preciso comprar. Ovos, aveia, você vai colocando aí também. O que mais eu tenho que comprar? Beterraba, morangos, o que mais? Eu preciso comprar cuscuz, sempre muito importante. Itens de limpeza. Como a gente não compra toda hora que vai ao supermercado, você não precisa colocar esses itens de limpeza. Você vai colocar os itens que normalmente você sempre precisa comprar. Coloque esses itens. Depois que você fizer isso, adicionar os itens, como é que você salva? Você vai tocar no canto superior direito em OK. Pronto, digitei o que eu sei que eu preciso comprar. Aí você já vai me falar. Marília, o que é que tem de automático aí? Eu precisei digitar item por item. Até então não estou vendo nada diferente. Tenha calma. Porque a primeira vez você precisa ensinar para o seu iPhone. Mas depois que você ensina, ele vai fazer sozinho de forma automática, como eu falei no início dessa dica. Certo? Então, a primeira vez você vai colocar esses itens. Depois, como é que você faz com que o seu iPhone salve, ele entenda, como é a sua lista de supermercado? Você vai tocar em cima desses três pontinhos que estão no canto superior direito. Tocou nele. E então, você vai ver que entre todas essas opções, você tem aqui uma chamada salvar como modelo. É nessa opção que você vai tocar. E então, você vai salvar essa sua lista de supermercado como modelo para todas as outras listas de supermercado. que provavelmente você vai fazer igual ou vai adicionar alguns itens. Veja só. Vou salvar esse meu modelo. Salvei. E então, eu chego no supermercado, criei a minha lista, salvei esse modelo que eu criei, porque isso é muito importante. Aí, estou aqui no supermercado. Começo, peguei os ovos, marco então. Aqui, é muito importante você dar o ok que você pegou esse item. Aveia, peguei. Aí, eu toco e marco. Exatamente como eu mostro no livro. Olha só. Tem que marcar esses itens, porque isso vai fazer com que você entenda que você comprou. Por mais que você olhe para o seu carrinho, se forem muitas compras, você não vai conseguir visualizar tudo. Então, é muito importante que você marque para não ficar, eita, isso aqui peguei ou isso aqui não peguei? Esqueça isso. Marília, mas eu gosto de ver o que foi que eu marquei. Não tem problema. É só você tocar nos três pontinhos no canto superior direito e aqui você vai ver que você tem a opção mostrar concluídos. E dessa forma, todos os itens que você já marcou, que você pegou, você vai ver esses itens marcados. E aí, vem um ponto bem importante. Marília, comprei tudo. Certo. Finalizei as minhas compras. O que é que a gente faz? Normalmente, você tem um papelzinho. Aí, você pega, amassa aquele papel e joga fora. Olha, a mesma coisa você vai fazer com essa lista. Não tem nenhuma necessidade de você guardar e deixar essa lista aqui de supermercado visível, guardada no seu aplicativo de lembretes. Não precisa. Você vai fazer a mesma coisa. Vai apagar, jogar fora essa lista. Como é que você faz isso? Você vai deslizar o seu dedo lateralmente, da direita para a esquerda e assim você vai apagar essa lista. Pronto. Apaguei e joguei fora. Vou ao supermercado de novo com uns 15 dias. Marília, como é que eu crio a minha lista agora automática? Chega. Você está aí. Eu sei. Eu já recebi aqui. Já recebi essa dúvida. Como é que ele cria de forma automática? Eu quero ver. Então, você vai observar que quando você fizer o primeiro passo, que eu vou fazer mais uma vez com você, em adicionar uma lista, porque a gente vai criar a lista supermercado. Toco aqui. Observe que no topo da tela você tem nova lista, que foi o que a gente fez. Só que a gente salvou o modelo. E quando você tocar em modelos, olha quem apareceu aqui. Aquele modelo que eu já salvei. E quando eu tocar em supermercado, eu vou deixar esse mesmo nome, porque é uma lista de supermercado. Vou deixar aqui criar. Não quero mudar o nome. Ele já criou aqui para mim a lista supermercado. E quando eu tocar, já aparecem todos os itens que eu coloquei naquele momento. Caso, agora, depois de 15 dias, você precise comprar os itens de limpeza, você está... Não, deixa eu ver aqui se está faltando alguma coisa. Opa! Tem algo que eu compro raramente e eu vou colocar aqui. Raramente não. É porque você entendeu o que eu quis dizer. Não é uma regra. Aí você vai colocar aqui. Por exemplo, amaciante. Vou colocar aqui o amaciante para ser comprado. Depois que você coloca esses novos itens, você toca em OK, salvou essa lista. Então, quando você chegar no seu supermercado, você vai conseguir ter a sua lista mais uma vez e vai repetir o processo quando você terminar. Não se esqueça disso. Tem que apagar para não ficar isso aqui poluindo o seu aplicativo de lembretes, porque agora você pode. E para fechar todos os meus itens da gravação, tem aqui mais um que eu preciso te mostrar, que é o livro Papel Nunca Mais, do Entendendo iPhone, para você que quer aprender os três aplicativos. Calendário, lembretes e notas. Organizar a sua vida pessoal, como também a sua vida profissional, utilizando esses três aplicativos que já estão aí no seu iPhone. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para estar grátis para todo o Brasil, se você adquirir agora, como também assim que você comprar a versão impressa, eu vou mandar para o seu e-mail a versão digital. Por hoje é só e até a próxima.